O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada e toda a panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da Panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí! A primeira edição é pra quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida e eu serei o seu cupido. Avise os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal sbtinterior.com. Tampa da Panela, o encaixe perfeito!